Hoje nós vamos trabalhar a parte de coles, como prevenção de lesão na parte da zona média, mobilidade também, para depois fazer o trabalho de padrão de movimento e fazer um pré-aquecimento para depois o professor Luiz terminar no aquecimento lá, fazendo esse trabalho de padrão de movimento. Está todo mundo ansioso para chegar o dia 14, para a gente jogar. Depois que começar o primeiro jogo, vai ser praticamente de 13 em 3 dias novamente, então todos nós estamos nos preparando o máximo possível, tanto tecnicamente, fisicamente. Os treinamentos estão rendendo muito, então acho que a gente vai fazer uma excelente temporada. Em busca do título que todos nós almejamos, sabemos da importância que é esse Penta Campeonato. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. A Biela aqui é a bola, é o que está acontecendo? É, eu vou fazer o mesmo. É, eu vou fazer o mesmo. Fica só por trás. Eu não disse que vou usar para vocês. Não, é bom. Vai. Isso, começa. Botou ou girou? Isso. Botou? Aí. Roda, também não estou agachado. Roda e gira. Tem postura nenhuma. Tem postura nenhuma. Tem postura nenhuma. Vou te acalhar. Sou trabalhador. Você pensa em virar. Vai lá, cara. Gira. Por isso que eu vou gostar de ir para ir com vocês. É isso, caralho. Vamos lá. Uno, dois. Ó. E caralho. O que é que é? Vem aqui, aqui, olha o jogador da tartaruga branca Oito na tartaruga vermela, onde está Dudu Oito onde está Emmanuel, a tartaruga azul Número 2, vamos a trabalhar Vamos a fazer uma aceleração Vamos a tocar o maniquí E vamos a vir a tocar uma bola aqui Donde está sendo submetido Dois passos Toco a bola, tiro Trabalho uma aceleração muito curta A tartaruga azul Mas tem que ser 120% Aos 120% Máximo Já é uma aceleração, é o primeiro jogo nosso Ok? Boa, boa, boa 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 Fecha azul! Fecha azul! 3, 2, 1. Vai, chira! 3 toques tinga! Azul! Boa! Boa azul! 2, 2, 2. Boa azul! 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 5 minutos! 5 minutos! votação Boa azul! Boa azul! Boa azul! Bom, capta, Boa azul! Boa azul!